Oi gente, eu sou a Cassiane e estou aqui muito feliz, olha a minha cara de felicidade pra dizer pra você que tem meu mais novo single que acabou de sair, um single muito especial do meu projeto Cassiane 40 Anos MK Music deixou muito especial cada detalhe desses lançamentos mas o primeiro lançamento desse projeto maravilhoso é a música Amigo Espírito Santo que está eu e a minha amiga Estela cantando juntos um projeto assim que vai abençoar demais a sua vida mas eu estou aqui pra te lembrar que o primeiro clipe com a música Amigo Espírito Santo já está liberado no canal MK Music no Youtube e também em todas as plataformas digitais você precisa colocar na sua playlist e assistir muitas vezes esse clipe que está maravilhoso Cassiane 40 Anos Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Gente, no projeto 40 Anos foi tão grande e olha que faltaram muitas músicas, tá? Mas foi tão grande que a gente resolveu dividir em quatro etapas já estou dando spoiler pra vocês, tá? Em quatro fases, em quatro blocos, tá? Então assim, esse primeiro bloco está sendo lançado agora com esta música Eu e a Estela cantando Amigo Espírito Santo Meu Deus, que atmosfera você precisa assistir Amigo, abrigo, abrigo, renúvio, consolo, Espírito Santo Essa música me impactou demais É uma música que é uma oração pra minha vida Deus fala demais Deus fala demais através dessa música comigo porque eu entendo que quando a gente adora ao Senhor quando a gente exalta o nome dEle Ele é atraído para nos ouvir pra nos tratar pra falar diretamente conosco e quando você se rasga diante dEle que é o que eu e a Estela fizemos nesse projeto no altar sabe? A gente derramou nós fomos totalmente inteiras ali e a atmosfera foi tremenda e poderosa Então a música Amigo Espírito Santo você precisa assistir já está liberada no canal MK Music no Youtube e também em todas as plataformas digitais você precisa colocar na sua playlist pra ser muito, mas muito abençoado Se você já ouviu essa música meu querido, agora é um novo momento Cassiane, 40 anos dentro desse projeto Cassiane e Estela cantando Amigo Espírito Santo Eita Glória, tá muito poderoso E quando nós pensamos neste projeto nós pensamos assim em cada detalhe dEle nos convidados na produção e mais uma vez a produção foi do meu marido o melhor maestro do mundo a mim ou Glória e o Jairinho mais uma vez inovou renovou sem perder a essência Amigo Espírito Santo ficou de uma forma tão singela mas tão acústica e tão poderosa que realmente envolveu a todos que estavam ali eu fiquei envolvida a Estela envolvida a gravadora ficou envolvida o público ficou envolvido e todos nós literalmente sentimos a presença de Deus mesmo com a preocupação do profissional nós nos mantemos ali ligadinhos no Senhor e tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês como eu falei aqui todo o projeto como é grande vamos dizer grandioso e grande que é extenso gente eu gravei quase 60 músicas para pra pensar com cada um dos convidados e medleys então sim tem muita coisa pra acontecer mas como nós dividimos em vários blocos eu preciso que você fique ligado porque quando você piscar os olhos já já tem um novo lançamento então não perde nada não tem que ficar ligado em todas as nossas redes sociais viu e não se esqueçam assistam ao clipe coloque na sua playlist e fique ligado em todas as redes sociais da MK Music pra ficar sabendo de tudo que vem por aí porque quando você piscar tem nova música pra você ouvir e assistir eita glória projeto Cassiane tem 40 anos na MK Music aleluia Espírito Amigo meu controlador meu melhor amigo aleluia sempre está comigo Espírito sou meu Ok gente estamos de volta duas horas um minuto nós já estamos aqui no estúdio e eu convido você a acompanhar vai ser um momento muito legal é uma segunda-feira especial com novidade na programação a gente está recebendo aqui pessoalmente a nossa querida Cassiane e a Cassiane está lançando a primeira canção do projeto gente olha só Cassiane 40 anos mas ninguém diz gente ninguém diz é olha aí Cassiane do projeto Cassiane 40 anos a música Amigo Espírito Santo já está disponível nas plataformas digitais o clipe no canal MK Music no Youtube e agora a gente vai conversar aqui com ela sabendo que estamos ao vivo e online pelo Youtube e Facebook hoje está funcionando o Facebook junto Facebook não derrubou a transmissão não então vamos lá querida Cassiane boa tarde bem vinda boa tarde meu amigo Juverco boa tarde todo o pessoal aqui ouvinte da 93 é um prazer poder invadir aqui olha menino eu até gosto de ficar lançando música assim uma por uma porque a gente vem invade invade as casas invade né os smartphones aí ó Youtube ao vivo Facebook ao vivo então assim eu estou feliz para contar mais essa novidade meu coração está assim está acelerado hoje amanheci o coração acelerado falando nisso deixa eu liberar aqui a canção para você já ir sentindo o ambiente o clima Cassiane fazendo um du com a Eixla a canção Amigo Espírito Santo música lindíssima ao vivo Cassiane lembrando aqui para todo mundo que está acompanhando tem clipe também o clipe está no canal MK Music já está no Youtube você já pode procurar nas plataformas de mídia porque a canção está lá também mas eu queria que você falasse aqui com a gente Cassiane conta aqui o seguinte Cassiane 40 anos antes de falar da primeira canção conta para a gente como é que foi na verdade para você construir todo esse projeto foi dificílimo por que Cassiane foi muito difícil porque era muita música e eu ficava não vou conseguir não vou conseguir não vou conseguir a humanidade começa a gritar e é muita música e eu cantei nesse projeto quase 60 e assim quando você começa a pensar você fica meu Deus porque tem toda uma pressão do evento do dia de tudo e a gente teve que fazer em dois dias e aí eu tive vários convidados também como essa música é a primeira de lançamento desse projeto 40 anos eu convidei a Estela para cantar essa música que para mim é uma oração uma música para mim muito forte ela fez parte de um momento também muito íntimo meu com Deus e essa música chegou e eu uso essa música como minha oração então tem sido assim muito maravilhoso eu estava muito feliz quando a MK me mandou o cronograma de lançamento que nós vamos lançar vários singles dentro de cada projeto cada bloco nós vamos ter quatro blocos com músicas inéditas também mas quando falou assim a primeira música de lançamento vai ser Cassiane Estela Amigo Espírito Santo chorei dei glória a Deus fiquei muito feliz porque é uma música que realmente é uma oração para a minha vida e todo lugar que eu vou eu falo gente põe a mão no coração aí vamos falar com Deus cantando deixa eu só aproveitar aqui Cassiane dá para aproximar só um pouquinho o microfone isso ajuda isso fica mais fácil aqui para a gente poder ouvir você e abrir o volume isso Cassiane fala aqui para a gente sobre essa canção Amigo Espírito Santo por que que essa canção entrou no repertório e o porquê do convite aí Estela quero entender direitinho olha essa música para mim é uma oração como eu estava falando aqui eu tive uma experiência com ela muito forte sabe aquele momento que a Bíblia diz assim olha entra entra para o teu quarto fecha a porta do teu quarto vai falar em secreto sim então eu já tive isso várias vezes mas em especial com essa canção eu tive um momento como esse orei chorei falei com Deus que eu não tinha palavras e tal só que eu saí nesse dia em especial chamando Jesus Senhor tu és santo tu és santo tu és santo e aí no mesmo dia no final do dia chegou essa música para mim mas foi muito interessante que essa música quando eu ouvi a primeira vez ó é eu pensei na Estela que eu achei parecida com ela e a Estela é minha amiga pessoal né então eu fui e mandei essa música para ela olha que interessante mandei para ela e ela me devolveu a música agradecendo me devolveu e aí eu peguei e falei é Deus então é para mim mesmo e gravei a música e o compositor né é o Tony Ricardo ele falou assim pastora eu fiz essa música Deus falou que era para mandar para você eu falei eu mandei para a Estela ele falou assim sim se ela gravar vai ser uma benção mas eu mandei quando eu falei ela devolveu para mim agradeceu e devolveu e ele falou tá vendo é para você e aí eu gravei Deus já fez tanta coisa através dessa canção e quando a MK me levou o projeto 40 anos eu já fiquei assim meu Deus a gente vai ter que decidir algumas músicas para entrar nesse projeto e eu sei que muitas músicas ficaram de fora mas quando a gente começou a fazer a listagem essa música foi uma das primeiras que entraram na listagem e um dos primeiros nomes se não foi o primeiro a entrar na minha lista de convidados para cantar comigo nesse projeto é a Esla e aí quando eu pensei na Esla eu trouxe para a MK e falei para eles assim aí falou Cassia agora vamos decidir as músicas eu falei Amigo Espírito Santo vai ter que ser com a Esla porque eu falei não porque é uma música que seria dela uma história né já tem uma história já tinha uma história eu falei seria dela como assim aí eu contei para a Marina para a MK e aí eu falei não então ótimo e aí quando eu passei para a Esla a música que ela cantaria comigo ela falou Cassia que benção porque a gente tem um outro testemunho porque depois que eu gravei claro ela esqueceu muita música que ela recebe para gravar e tal ela esqueceu aí eu estava dirigindo um culto antes de eu ir para São Paulo aqui no Rio e no culto o mover de Deus foi tão grande que quando eu acabei de cantar a Esla estava de joelho dobrado no altar com a cara no pó com a cara no chão chorando quando terminou o culto aí eu abracei e tal e aí ela falou Cassiane que música é essa eu tinha acabado de lançar a música ela que música é essa Cassiane que isso você não tem noção Deus me arrebatou e eu falei menina você não lembra dessa música ela é muito autêntica nessas horas ela não tem essa coisa de rir ela é o que ela é ela sente de fazer em Deus ela se entrega e aí ela falou Cassiane que que é isso eu falei assim mulher de Deus eu não lembro eu dei essa música para você ela falou para mim eu falei dei ela falou assim não acredito como assim você me deu eu falei e você me devolveu ela Cassiane Cassiane não é possível como assim eu falei tá vendo mulher era porque eu tinha que gravar essa música ela Cassiane porque eu gravei essa música de olho fechado então assim eu entendi e aí quando teve a oportunidade de gravar num momento tão especial para mim quem você acha que veio na minha mente para gravar falei tem que ser a Estela e foi um mover tão grande que aconteceu que a atmosfera para quem já assistiu quem não assistiu ainda o clipe está perdendo tempo pode ir lá no canal NK Music no Youtube assista rapidão correndo tá e não esquece de comentar comenta o que você achou porque Cassiane e Estela Amigo Espírito Santo é o lançamento de hoje a primeira música desse projeto que para mim está sendo assim impactante e muito forte falando em clipe é a atmosfera que me deixa mais sabe feliz com Jesus JP tem como deixar a imagem rodando ali solta para a gente só para a gente enquanto a gente conversa aqui o povo já ir tomando um gostinho ficando com água na boca porque daqui a pouco a gente solta o clipe para todo mundo agora conta aqui para a gente sobre a produção musical quem preparou quem sonorizou quem fez os arranjos para você ó ó o que você acha ó né o Jairinho olha gente o Jairinho está pastor um monte de gente procura o Jairinho hoje para fazer arranjo e ele fala gente não dá não dá não dá aí eu falo para ele ó se você falar para a cantora que não dá rapaz eu não filmo a nossa igreja não dá briga não não mas aí ele veio produzir então assim foi por quê? porque também não podia ser outro não ele fez parte de toda toda essa história né desde que eu me casei com o Jair o Jair ele fez o meu primeiro disco que ele fez para mim a gente não era nem casado estava para casar que foi por amor na época então em 94 então assim ele tinha que fazer então ele tomou a frente né e fez todo deu uma remodelada em algumas alguns arranjos para estar bem atualizado deu uma inovada em algumas introduções vários medleys assim muito gente que assim sabe música que meu Deus não tem mais espaço de entrar mais em uma música então vamos fazer um medley para poder pôr o máximo de músicas possíveis e gente por incrível que pareça fazer medley dá uma dor de cada dá muito trabalho o Gilberto é músico e ele já faz logo é verdade porque é verdade você conseguir juntar e aí eu também fiquei preocupada com o tema que eu ia cantar para colocar dentro daquele medley para não ficar nada perdido sabe então assim foi bem trabalhoso mas nós conseguimos louvo a Deus pela vida do meu marido né porque não adianta ele é pastor vamos dizer assim ele está pastor agora mas ele foi ungido como um músico com são com graça sabe com um dom lindo de Deus os talentos são um leque né ele pode estar dando expressão ele pode estar dando expressão dando foco em um porque é o momento dele que é o momento pastoral mas ele não deixa de ser produtor não deixa de ser arranjador está na tua essência homem muito bom isso e assim eu sei que ele viveu cada momento ali daquele daquele ambiente daquele dia comigo agora conta aqui pra gente eu estou sabendo que os próximos lançamentos vão ser lançados em blocos ah meu Deus quatro blocos quatro EPs com um single músicas inéditas também agora o que você pode falar pra gente sem dar muito spoiler o que você pode contar pra gente gente eu fico assim ai meu Deus o que que pode falar o que que não pode meu pai me ajuda né mas é como foram muitas músicas Gilberto o pessoal aqui da 93 que está me acompanhando foram muitas músicas eu falei aqui quase 60 músicas eu acho que se não me engano foram 57 58 mas e também muitos convidados e hoje a gente está vivendo na era digital sim e aí eu entendo que a porque o pessoal perguntou assim por que que não lançou já o projeto inteiro nós poderíamos fazer isso sim só que acabaria acabaria perdendo-se tanta coisa tão tão sabe tão singular que aconteceram nesse sabe nesse nesse projeto tanto as participações quanto cada uma das sabe das nuances que aconteceram dentro do projeto você tem oportunidade de trabalhar uma a uma exatamente e a parte digital se você pega e lança tudo você fica só com um como um single e acabou fica meio perdido ali dentro a gente está vivendo essa realidade então quando eu sentei com a MK para bater esse papo eu concordei em gênero número e grau eu falei não vamos fazer de leve e o pessoal em casa fica assim ai eu estou me coçando de nervoso mas espera que para quem não foi porque tinha uma multidão com a gente ali mas para quem não foi vai valer a pena se você assistir agora logo né hoje ainda é o é que o clipe dessa música Cassiane e Amigo Espírito Santo você vai perceber o ambiente que estava porque a gente estava profissionalmente fazendo sim mas eu meu irmão eu ficava assim irmãos em nome de Jesus se mantenham na ligação porque o que eu quero que é o ambiente daqui se espalhe pelo mundo inteiro e onde onde cada uma dessas músicas chegaram entendeu então é assim esse detalhe é o comprometimento mais a preocupação exato quem sabe que tem que ser canal como um cano mesmo deixar a água passar deixar um som passar é isso aí não é só música é isso aí Cassiane para a gente falar aqui deixa eu completar aqui para o povo que está ouvindo duas e meia você tem uma live ainda no Instagram tenho se conseguir almoçar até lá porque está com horas só apertado não estou nem conseguindo comer vai para três e meia ainda não come olha gente ainda não consegui quando eu sentei vou para a rádio agora vamos vamos porque eu estou assim estou alegre com vontade de contar a novidade falar para você que está aqui na 93 não assistiu não ouviu ainda está perdendo tempo porque já está liberada no canal MK Music no Youtube por favor não esquece de comentar não esquece de compartilhar sabe o que eu tenho falado nas lives que eu já fiz uma live nas minhas redes sociais hoje eu falei assim gente pelo amor de Deus vocês fazem parte de um monte de grupo não vem que não tem vocês tem grupo até para contar as novidades para não falar outra coisa né gente então a novidade de agora você vai ser uma bênção uma voz profética copia o link cola lá em todos os seus grupos da família dos amigos sabe grupo das igrejas dos ministérios manda para todo mundo gente vocês precisam receber essa palavra e entrar dentro deste ambiente porque o ambiente foi forte demais essa inconfundível Cassiane lembrando que duas e meia ela está de volta uma live no Instagram da MK e às três da tarde no Pleno News deixa uma mensagem para os nossos ouvintes que a gente vai liberar o clipe você pode? posso sim eu quero dizer o seguinte que a minha preocupação sempre foi mesmo tendo o profissionalismo de tudo perfeito imagem a cantora se arruma e tal mas quando eu começo a louvar a minha maior preocupação é o ambiente que eu quero levar é a presença que eu quero que você que está do outro lado me assistindo do outro lado me ouvindo receba de Deus e a gente está começando para mim assim de uma forma muito linda que é uma oração que é a música Amigo Espírito Santo então o meu desejo é que o nosso Amigo Espírito Santo invada teu coração invada tua casa invada e transforme o ambiente onde você está que de repente você assim ó sem esperar se sinta tão preenchido que comece até a orar em línguas olha que benção que você receba realmente a presença do Senhor através dessa canção porque é uma canção que me edifica demais eu a uso como uma oração então na hora que você for ouvir você põe a mão no coração e fala eu vou orar cantando junto com a Cassiane e com a Esla vamos lá obrigado Cassiane pela sua presença aqui no estúdio seja bem-vindo amigo Espírito Santo a gente está recebendo aqui pessoalmente a nossa querida Cassiane e a Cassiane está lançando a primeira canção do projeto gente olha só Cassiane 40 anos mas ninguém diz gente ninguém diz é a atmosfera que me deixa mais sabe feliz com Jesus então meu desejo é que o nosso amigo Espírito Santo invada teu coração invada tua casa invada e transforme o ambiente onde você está que de repente você assim ó sem esperar se sinta tão preenchido que começa até a orar em línguas olha que benção que você receba realmente a presença do Senhor através dessa canção moras em mim eu estou impactada ainda toda vez que eu vejo eu choro eu choro porque a preocupação do ambiente mesmo procurando fazer o profissional a gente não queria perder o ambiente da presença e todas as vezes que eu vejo eu sinto e me lembro daquele dia então pra mim pronto era o que a gente queria conseguiu captar estou feliz glória a Deus bom eu estou feliz demais com o resultado desse projeto Cassiane 40 anos e a gente começou com uma música assim muito linda que marcou a minha vida eu gravei a música Amigo Espírito Santo depois de uma experiência muito forte com Deus e ela veio falando exatamente o que eu tinha falado com Deus depois que fechei a porta do meu quarto tive um secreto com ele aí Deus vai me mandar uma canção como essa e aí quando a MK me trouxe esse projeto lindo né porque não veio do meu coração tá gente veio da MK valeu MK e aí quando a Marina veio com o projeto não a gente não pode passar em branco nós pensamos em cada detalhe do projeto e aí agora vou fazer a listagem das músicas que vão estar dentro do projeto e obviamente eu pensei também na música Amigo Espírito Santo e aí depois que estava tudo feitinho toda a listagem de todas as músicas que vou entrar que no final foram quase 60 músicas para pra pensar gente vamos pensar em quem vai participar então assim eu quis dar aquela colocar um pouquinho de quem me inspirou no início quem participou de toda a minha trajetória né e participa até hoje e quem eu estou inspirando então assim eu coloquei do antes durante e ainda o que está vindo né e nessa música Amigo Espírito Santo eu pensei na Estela para cantar comigo porque essa música também marcou a minha vida para ela né porque a primeira pessoa que eu mandei a música foi ela e a música voltou para mim e depois de um tempo Deus me dá essa oportunidade de gravar a música que eu pensei que poderia ter sido ela cantando eu cantando com ela nesse projeto 40 anos e o clima o ambiente que nós nos preocupamos para ter em todo o tempo de toda a gravação profissional porque tinha que ser profissional para que você recebesse nós conseguimos eu aprendi que tudo que a gente canta atrai algum espírito e o espírito que eu queria atrair era a presença de Deus e o ambiente foi esse que você pode conferir porque foi poderoso demais eu estou me sentindo muito feliz primeira música do lançamento desse projeto lindo Amigo Espírito Santo ai glória a Deus está poderoso demais Deus abençoe você então depois de tudo isso sabe o que eu tenho pra dizer pra você a MK não para é da glória tem gente aí comigo quem tiver dá glória a Deus levanta a mão tiga eu tiga eu já estou aqui olha a minha cara de felicidade estou muito feliz estou muito feliz muito feliz muito feliz está tudo ok aí hein eu sempre dou esse tempinho pra você que está chegando agora pra você que meu Deus perdi a live da Cassiane pra falar dessa novidade maravilhosa gente pensa meu coração meu coração está assim ó glória a Deus quem pode dar glória a Deus comigo ajeitei meu cabelo olha Mika cuida de mim né gente ó cheguei aqui o zap todo hein estou nervosa toda hora eu pego um copo pra tomar uma água gente a água aqui é doce é pra me acalmar é com açúcar não é água de coco ó glória obrigada Mika aleluia aleluia estou dando um tempo gente me dá meu óculos que eu não estou conseguindo enxergar eu quero saber se tem gente aqui nessa live comigo pelo amor de Deus me ajuda Alomara me ajuda limpa esse óculos que não dá pra enxergar nada gente me ajuda me ajuda quem tá aqui comigo levanta a mão e dá um glória peraí eu tenho que chegar bem pertinho pra ver não gente por incrível que pareça tu acredita todo mundo tá com você vai ter mais de 2 mil pessoas Jesus é lindo Jesus é lindo Jesus é lindo limpou? gente deixa eu olhar meu Deus aleluia aleluia obrigada gente é eu ó vocês sabem quem tá aqui sempre comigo sabe que eu sou super chorona mas é porque eu sou muito grata a Deus por tudo que ele faz por tudo que ele ele prepara pra mim por tudo aquilo que eu penso que eu não seria capaz mas aí ele me sabe ele se move e quando eu vejo é aconteceu então ó essa foto ali me representa muito essa foto tipo que tô ali olha contrita com o coração acelerado eu sei que a bíblia diz que tem que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade mas a questão não é nem ansiedade gente a questão é responsabilidade ó é totalmente diferente então quando você tem uma responsabilidade nas mãos o coração acelera você sabe vem o peso de tudo de tudo que tá atrelado aquilo que você vai fazer e aquilo que você vai realizar no nome do senhor porque eu sempre falo em todas as lives nós representamos um reino então não é simplesmente um lançamento de uma música é literalmente falar de uma história e ai eu tô tão feliz ai meu coração e olha só pra adiantar pra você que tá chegando aqui você que ouviu falar que a gente ia fazer a live falando sobre essa primeira primeira música do lançamento desse projeto lindo é ai gente meu coração realmente tá muito muito acelerado ai eu quero dizer que essa primeira música quando eu assisti chorei como assim você chorou chorei chorei orei em línguas é glorifiquei o nome do senhor porque tá muito ungido tá realmente daquele jeito que a gente orou jejuou fez propósito pra que o dia fosse e não sei se todo mundo que tá aqui pôde estar comigo no dia da gravação mas foi fenomenal e eu convidei uma pessoa tão especial pra mim que foi a Estela que é minha amiga de verdade sabe aquela pessoa que caminha comigo que ora comigo que chora e ri comigo então foi a Estela e não podia ser outra pessoa pra cantar essa música e eu contei pra ela uma vez que essa música quando eu recebi a primeira vez eu achei assim é a cara da Estela vou mandar pra ela aí mandei pra ela aí ela agradeceu e tipo assim não gravou aí o compositor falou assim pastor e aí a música que eu mandei pra você e tal né que foi o Tony e Ricardo aí eu falei assim olha eu mandei pra Estela ele mandou pra Estela mandei mas ela agradeceu e não vai gravar ele poxa e aí eu falei mas essa música eu entrei lá no meu quarto dobrei meus joelhos orei falei com Deus em secreto levantei falando Senhor eu te agradeço porque tu és santo tu me conheces muito bem mesmo com todas as minhas falhas o Senhor não desiste de mim e aí o que aconteceu chega uma música dessa então senti de mim mesmo que não é pra Estela é pra mim gravei gravei a música e tem sido sabe essa coisa que tem acontecido na vida das pessoas espiritualmente sentimentalmente o cuidado de Deus e aí eu entendi que era pra eu gravar só que aquela coisa sabe aquela vontade assim poxa vida a Estela tinha que gravar essa música pronto chegou a oportunidade a MK me deu essa oportunidade pra gravar no meu projeto 40 anos uma música que pra mim era tão importante pra um momento também tão importante pra mim e eu dividi com uma pessoa que na hora quando a música chegou eu pensei nela olha que coisa linda então assim tem tudo uma coisa assim que se completa nesse projeto Cassiane 40 anos de ministério que é cantar o amigo Espírito Santo com a minha amiga ó ó essa foto aqui gente tá vendo ó retrata ó eu fazendo o coraçãozinho da foto retrata exatamente o que a gente viveu e se você ainda não assistiu a gente acabou de liberar no canal MK Music no Youtube essa é a primeira gente prepara o coração porque tem muita música muita participação especial com pessoas especiais que fazem parte da minha vida de alguma forma tá depois vocês vão entender o projeto num todo mas eu vou vir falando assim sempre um pouco dele mas o projeto eu quis dar uma misturada de pessoas que me inspiraram pessoas que caminharam comigo e pessoas que eu inspirei você entendeu então assim tá muito emocionante pra mim nesse sentido então eu tenho certeza que pode emocionar a sua vida também deixa eu dar uma lidinha pra ver quem tá aqui vou colocar o óculos gente vocês sabem né vocês sabem vocês sabem que né a irmã aqui né precisa de um óculos pra ler sim de tão perto porque eu até enxergo gente de longe eu enxergo melhor do que de perto mas se eu ficar muito longe vocês não vão me ver então pra ficar perto eu vou colocar esse óculos aqui que me ajuda um pouquinho deixa eu ler aqui olha o carinho de vocês a Isabel a Isabel Andrade tá falando peraí Cassiane você não envelhece ô glória obrigada véi é o diabo aleluia obrigada Isabel pelo carinho amo seus louvores sempre linda carinho é melhor ainda né gente coisa linda deixa eu passar aqui passar aqui o Nailson tá falando que tá lindo e emocionante então pelo jeito já assistiu né agora você que tá aqui na live comigo Cassiane não dá pra me assistir agora já lançou meu Deus deixa eu terminar a live você cai lá no canal MK Music no Youtube assista agora deixa eu pedir uma coisa encarecidamente preste atenção todas as músicas que a gente lança hoje a gente depende aqui das plataformas digitais e quando você só assiste nossa foi muito bom maravilhoso mas se você não der o like se você não compartilhar se você não comentar vai bem mas poderia ir melhor poderia ir melhor então o que você tem que fazer além de assistir não uma vez né gente em nome de Jesus assiste o monte assiste várias vezes pega lá aquele né o dedinho assim ó like e ela fala puxa gostei muito e além disso comenta lá meu Deus fui impactado ou gente compartilha com a gente o que você sentiu ao assistir aí depois disso você pega lá e fala assim compartilhar claro vai nos seus contatos você faz parte de um monte de grupo que eu sei tem grupo pra rir tem grupo pra só contar as novidades que eu sei pra não falar outra coisa né irmão então o que você faz nesses grupos compartilha o que coisa boa que é esse lançamento dessa canção Amigo Espírito Santo eu não sei se você já conhece essa canção você que me acompanha há muito tempo nunca sei nessa não conheço muito bem não então pronto chegou a hora de você conhecer de você ser edificado por Deus através dessa música pra mim essa música é uma oração todas as vezes que eu canto se eu tô em algum evento em algum evento eu falo assim gente põe a mão no coração e ora comigo com essa canção e eu vejo o que Deus faz e eu aprendi que quando a gente chama por ele ele vem entendeu então assim eu não vou tomar muito seu tempo eu sei que muita gente tá trabalhando Cassiane eu parei aqui no meio do meu trabalho não dá pra então assim eu não vou tomar muito seu tempo mas eu queria contar essa novidade essa música é a primeira do lançamento dos meus 40 anos de carreira eu fui uma benção já na sua vida fui então me ajude compartilhar a benção viu me ajude olha Cassiane tem sido uma benção na minha vida por X anos então eu quero compartilhar essa canção que faz parte desse momento que a gente registrou que é o 40 anos de carreira Cassiane 40 anos e eu quero muito pedir que você me ajude compartilhando levando essa mensagem a mais pessoas possíveis porque eu tô cantando junto com uma mulher também de Deus tá bom então me ajuda aí quando acabar aqui você corre lá no canal Amica Music no YouTube compartilha comenta e ainda dá seu like o que mais que eu tenho que falar pra eles porque eu não quero tomar o tempo deles não porque eu queria contar a novidade vou ler mais uma uma coisa aqui Lucas tá falando você é benção tá obrigada ó gente não começa a falar muita coisa assim senão eu choro vou cantar tu és santo tu és santo que outra palavra se faz necessária pra te descrever tu és santo tu és santo tu és santo tu és santo procuro palavras pra te descrever Espírito santo chora por ele que ele vem ô glória e aí Alomara o que eu tenho que fazer? então eu ia perguntar ô Jesus eu já tô começando a chorar é a primeira canção você tá tão feliz 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 eu já tô querendo chorar já viu eu queria saber se por acaso sem dizer data você queria dar spoiler de quais as outras duas canções que vem gente ai meu Deus nem eu sei o que que vem depois misericórdia tá anotadinha aqui já tem anotado gente o que que vem pior que olha entrou gente aqui perguntando assim ó e qual que vem próximo eu falei Jesus não sei se pode falar pode falar pode falar pode falar gente vocês querem que falem vocês querem falar é vamos dar metade eu acho que eles não querem não vocês não querem a Bruna tá ali lendo um negocinho também vamos ver vamos falar então dessa primeira porque senão vai dar muita confusão ai Jesus a gente tá começando a lançar agora e vai ficar lançando lançando gente pensa os 40 anos a gente teve quase 60 músicas muita música gente muita música o que você não sabia pronto tá sabendo agora a gente eu gravei muita música e outra falta e ainda falta muita música eles queriam saber ai Jesus gente o que que eu dei essa ideia fiquei nervosa a banda a banda minha banda minha banda minha banda minha banda minha banda minha banda gente gente e eu gravei quase 60 músicas 4 blocos 4 eps e o povo ainda falou faltou faltou mas é claro gente é muito tempo de carreira mas mais mais nós vamos vamos ser 4 é fizemos gravação dessa de 40 anos vamos se lançar em 4 eps sendo que esses 4 eps teremos teremos os símbolos antes dos eps capite como é muita coisa por isso que a gente falou assim vamos mudar só um pouco que vocês fiquem ligados 24 horas pra saber o retalho então vamos só pro spoiler ai me dá um negócio aqui não 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 dá pra ver não peraí ai eu tô nervosa gente só um minuto ô glória não fala aqui hein não fala o que é a data ah tá isso aqui eu posso ler pode a sequência das duas próximas em single essa e essa essa e essa e depois vem com a inédita e tem e mais 2 metros xx olha gente então pra você que tá aqui na live comigo que não saiu né vai receber de primeira mão olha hoje é o lançamento da música eu e a minha amiga Esla cantando amigo espírito santo usa essa música pra orar ai tá depois que eu terminar essa live você vai lá assiste uma duas pelo menos cinco só hoje tá só hoje só cinco pelo menos meta 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 põe aí tá Cassiane prometo prometeu eu vou orar se você não cumprir Deus vai te acordar na madrugada irmão viu agora a próxima posso falar só vou falar a data porque você vai ter que ficar aqui ligada na minha rede social na rede social da MK pra fazer saber a gente fica fazendo um monte de negócios e vocês tem que falar enganar e vocês sabem o que vocês tem que fazer gente quando a gente postar as coisas me ajuda a espalhar a notícia gente vocês ajudam a espalhar as fofoca que é isso ajuda a espalhar as coisas boas olha eu vou ler aqui pra você próximo não pode falar a data né não mas tá perto ó gente a próxima música que eu vou lançar do projeto 40 anos vai ser tararara que rufam os tambores não sei não sei vai ser hino da vitória com quem com quem com quem quem tava lá sabe vamos ver se eles escrevem não conta deixa eu ver se eles vão escrever deixa eu ver se eles vão ver vem cá peraí peraí tem que pôr gente eles não respondendo gente cadê vamos ver cadê gente só fala lindo espírita do santo acorda geral na madrugada ok acorda geral na madrugada é isso aí querido quem vai ser quem vai ser eu só tô vendo assim aleluia 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 coração mas ninguém quer falar já falaram quem é quem é eu ainda não li nenhuma opa 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 quem tava lá sabe hino da vitória ao vivo errou tem gente que errou pô então a pessoa chutando quem é quem é quem é ôterrô 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 ixi gente vocês estão olhando não falarem vocês vão ter que aguardar o lançamento o que vai acontecer agora acertou 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 acertado porque tem gente que tá acertando e que tava lá é falaram o nome de pessoa que nem foi Jesus como assim como assim como assim como assim meu povo gente gente aí depois vamos lá vamos lá pode falar já pode não minha boa ai Jesus eu vou tirar esse papel da sua amor rapidamente isso me ajuda pior que eu tô vendo coisas que eu ainda nem tinha visto gente você não vai querer ler tudo tem que ver uma assinatura da Marina de Oliveira quer dizer que tá tudo ok ai Jesus da minha alma peraí 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 então o próximo lançamento vai ser hino da vitória com minha amiga Aline Marros quem acertou vai ganhar um beijo peraí deixa eu mandar um beijo porque eu não fico devendo nada não meu gente não fico devendo nada não já entrego logo então ó um beijo no coração de todos que acertaram e agora vocês precisam sabe o que me ajudar em oração e compartilhando o primeiro vídeo gente vocês estão felizes comigo olha que coisa mais linda amigo o Espírito Santo acabou de sair tá no canal MK Music no Youtube meu coração está disparado agora mais uma coisa põe na sua playlist em nome de Jesus põe na sua playlist tá a diretora entrou quem aleluia sois bem-vinda sois bem-vinda gente gente por favor te chamando de linda linda mas os olhos dela é ungido gente deixa eu falar uma coisa essa canção tá muito linda tá muito ungida então você não pode simplesmente só ver você precisa colocar na sua playlist então já está liberado já em todas as plataformas na sua qual é a sua? pronto vai lá e coloca Cassiane Amigo Espírito Santo ao vivo Projeto 40 Anos com este lá já está em todas as plataformas digitais e você pode ser muito abençoado através dessa música tá bom gente? posso contar com você? quem é que vai espalhar a notícia aí por favor assistam muito vocês combinaram comigo pelo menos cinco vezes só hoje aí amanhã mais cinco depois de amanhã mais cinco depois de amanhã mais cinco e pedir os parentes né? aí não gente sabe aquele grupo? aquele grupo que você faz parte gente toda família tem um grupo o grupo da família o grupo das notícias pra não dizer outro grupo o grupo das notícias gente tem novidade começa assim gente tem novidade mas essa novidade vai abençoar a sua vida pega o link copia e cola para todos os seus contatos tá bom? faça isso e eu tenho certeza eu já vou orar e eu vou orar sério tá gente? Senhor Jesus eu quero orar agora nesse momento por todos os teus filhos e filhas que vão Senhor compartilhar esse link Senhor Jesus que vão nos colocar nas suas playlists que eles sejam Senhor impactados pela tua presença que a mesma atmosfera que aconteceu naquele dia invada cada casa cada coração e que cada um deles possam receber algo poderoso através Senhor da minha vida da vida da Êxula e desse projeto Cassiane 40 anos um beijo no seu coração eu abençoo a sua vida abençoo o seu dia e tem mais live hoje né? tem meu amor agora é Facebook Facebook tô indo pro meu Facebook sabe por quê? porque o povo do Facebook fica chateado se eu fico só aqui então eu vou correr pra lá pra contar a novidade pro pessoal de lá se você também tem Facebook corre pra lá que eu vou tá lá agora avisa todo mundo pra gente poder ter mais esse tempinho aqui tá bom? eu estou dividindo com vocês a minha alegria Cassiane projeto 40 anos a primeira música de lançamento eu e a Êxula amigo Espírito Santo já está liberada no canal MK Music no Youtube e você precisa assistir e colocar também na sua playlist um beijo no seu coração e vamos vamos que vamos hein gente vamos que vamos que esse negócio olha vai abençoar a sua vida eu profetizo eu sou profeta você crê? então já estou profetizando sobre a sua vida Deus abençoe e até ó daqui a pouco né que eu já tô indo um beijo gente Deus abençoe olha eu aqui cheguei cadê o povo do Facebook hein cadê você gente? tem gente? tem gente? tem gente? vem comigo tem novidade pra dividir com vocês eu dou essa essa esse tempo pra vocês entrarem pra vocês é ficarem felizes comigo né então eu sempre venho aqui no Face pra o que? pra compartilhar com vocês as novidades oh glória oh aleluia lá vai eu com os meus óculos pra ver se tem gente se não eu não enxergo nada quem tá comigo aqui? vambora 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 assistir comigo vem falar comigo aqui um pouquinho bater meu óculos caiu bateu um papo sobre essa novidade aqui olha aqui ó M.K. Music amigo Espírito Santo projeto Cassiane 40 anos eu e este lá é a nossa música que a gente acabou de lançar do meu projeto Cassiane 40 anos e já está liberado então eu vim aqui pra falar da novidade pra falar da minha alegria pra falar da minha gratidão pra falar da minha emoção gente a música a primeira música desse projeto grandioso eu falo que é grandioso por todo por N motivos grandioso porque realmente é e grandioso porque meu irmão quase 60 músicas pensa pensa mas 40 não deu pra cantar nem metade ainda gente então tem muita música ainda pra gravar mas esse projeto foi fenomenal meu coração tá disparado até agora tá e eu assisti esse essa primeira parte dessa música vamos ver esse clipe aí desse projeto lindo e chorei eu sentei chorei dei glória orei línguas irmão a presença do Senhor invadiu a minha casa e isso pode acontecer na sua casa também pode acontecer na sua vida também pode acontecer com pessoas que você ama também então eu tô aqui pra compartilhar com você pra dizer que essa música tá muito ungida muito forte e pode realmente fazer a diferença quando você começar a ouvi-la essa música pra mim é muito especial é uma música do Tony Ricardo e ela ela tem uma história né ela chegou num momento pra mim muito especial sabe o que eu acho que todo cristão tem esse momento aquela palavra que fala assim entra no teu quarto fecha a porta do teu quarto e vai falar em secreto com teu Deus então eu já fiz isso várias vezes mas de uma vez em especial essa música chegou pra mim logo depois de eu fazer exatamente isso de entrar no meu quarto fechar a minha porta conversar com o Senhor e dizer meu amigo Espírito Santo senta aqui do meu lado com lágrimas nos olhos porque às vezes a gente não tem palavras pra orar então a gente precisa conversar com Ele pra sabe pra expor porque o Senhor conhece que a gente conhece o nosso coração conhece a nossa vida Ele sabe muito bem que a gente precisa mas como Ele quer ter relacionamento conosco Ele quer que a gente converse com Ele e é isso que pra mim essa música faz e ela é muito especial pra mim todas as vezes que eu canto em qualquer lugar que eu vá eu falo assim povo de Deus põe a mão no seu coração porque a gente vai orar cantando então eu convidei uma pessoa tão especial pra mim tanto quanto que é minha irmã que é minha amiga que é minha companheira de vários momentos da minha vida minha amiga de verdade a Estila é uma pessoa que faz parte da minha vida da minha história e eu a convidei pra cantar uma música que pra mim é tão especial que é Amigo Espírito Santo e pensa que momento glorioso de presença presença de Deus não sei se alguém que tá aqui nessa live tava lá conosco no dia da gravação porque gente foi emocionante demais presença de Deus foi tão forte assim que e eu dou lugar né eu dou lugar se eu começar a dar lugar que vocês sabem e foi muito forte e quando eu assisti o clipe pronto né a gravação pronta dessa canção eu chorei ah Cassiane você já assistiu todo o DVD? não gente eu tô igual vocês contando os minutos pra assistir porque porque a MK me libera também igual pra vocês assim ó ó em doses sabe em doses e essa primeira dose tá impressionante eu assisti chorei orei glorifiquei orei línguas presença do Senhor invadiu a minha casa meu coração ficou e eu falei pronto agora eu tô contando os dias pra o lançamento que foi hoje então já está liberada no canal MK Music no Youtube essa canção Amigo Espírito Santo cantando com a minha amiga Eixua gente vocês amam a Eixua também? tô pronta olha aí a benção tem Cassiane e Eixua junto num pacote só ó glória você não pode perder não agora deixa eu combinar com vocês aqui do Facebook que eu tenho feito lives vou passar o dia inteiro conversando com vocês né vou também pro pro pras mídias da MK e vou estar conversando com vocês falando sobre esse lançamento e eu gostaria de pedir pedir o que Cassiane? vou pedir vou pedir eu preciso que da mesma forma que vocês compartilham um monte de coisa tem coisa pra rir né todo mundo faz parte de algum grupo tem gente que eu conheço que eu dei grupo é colocado em grupo ah não já sai do grupo mas olha 99% participa de algum grupo eu por exemplo só da minha igreja eu participo de eu cuido das mulheres da igreja então eu participo de todos os grupos todos eu trabalho com as mulheres da igreja então só das mulheres são 11 grupos fora os grupos de liderança de igreja grupo dos pastores da igreja então assim eu sou de vários grupos o que que eu faço? quando eu tenho algo muito poderoso muito abençoador eu vou lá no meu grupo olha se é algo uma palavra que impactou a minha vida eu compartilho o link e é isso que eu tô pedindo pra vocês hoje em dia a gente depende literalmente de que o meu irmão você que tá aqui comigo nessa live compartilhe né pra que a plataforma digital entenda que é relevante que é importante que todo mundo veja que todo mundo saiba então você vai pega o link tá lá compartilhar copia o link só copia e cola meu irmão faz isso em nome de Jesus deixa Deus te usar pega esse dedinho aí ó copia lá cola lá nos seus grupos pra todos os seus contatos e abençoe cada um deles com uma canção tão poderosa e eu quero já orar tá pra que o mesmo clima o mesmo ambiente que tomou esse dia aqui tá vendo essa foto essa foto aqui ó ó gente essa foto aqui é do dia isso aqui representa demais o que aconteceu a presença de Deus tava muito forte a gente tava alegre sabe com aquela sensação de que eu vou chorar e vou explodir é isso aqui ó que aconteceu Cassiane e Eschla apagou bem na hora que eu tava mostrando aí Cassiane e Eschla cantando Amigo Espírito Santo nesse projeto que pra mim gente foi um projeto que ultrapassou minhas expectativas porque eu literalmente achava que eu não seria capaz e eu cantei quase 60 músicas ai Cassiane eu perdi perdeu pronto você tá tendo a oportunidade de entrar dentro do projeto assistindo ao clipe que já foi liberado está no canal MC Music no Youtube e a música já está liberada nas plataformas digitais nosso Deus eu não consigo imaginar Cassiane cantando com a Eschla pronto você pode tirar essa dúvida agora não sai daqui da live ainda não a gente tá batendo esse papo apagou acendeu e e mas assim o que que eu queria pedir pra que todos vocês entendam todas as plataformas digitais só trabalham e se movimentam através do movimento que vocês fazem fazem então vai lá no canal MC Music no Youtube escreve lá algo que você tenha sentido o que que você achou sua opinião pode ser sincero tá bom meu irmão e também depois disso dá um like porque você vai estar ajudando a gente a espalhar mais essa essa mensagem aqui a Cassiane e mais o que que eu tenho que fazer pra ajudar compartilhar é assim que a plataforma entende que é relevante que é importante e aí ela vai espalhar pra muito mais gente por quê? porque eu tenho seguidores né a extra eu tenho seguidores mas aí quando a plataforma também entende que é importante vai pra mais gente que nem conhece a gente olha só o que que você faz você vai ser um pregador do evangelho da presença de Deus desse ambiente desse dia aqui do projeto Cassiane 40 anos e vai espalhar pro Brasil e pro mundo entendeu? então você sim pode ser um grande missionário me ajudando a espalhar essa mensagem você que tá aqui comigo deixa eu ver aqui ó vou pôr meu óculos né gente porque sem óculos eu não enxergo peraí 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 quem tá aqui comigo a Rose tá aqui assistindo Daniel Nascimento ô ô glória olha a Domingas Dantas lá de Salvador ela tá falando assim ó compartilhando agora valeu agora eu quero orar pra todos os que estão que estão aqui comigo né é a Sara também que falou que tem 17 anos vai lá assistir ó e os jovens tem um poder por quê? porque fica lá na internet ó ó e tá teclando e tá teclando tecla lá comenta compartilha dá um like põe a gente na sua playlist essa música está poderosa a presença de Deus foi fenomenal foi extraordinária e pra mim é muito importante que essa mensagem se espalhe o máximo de pessoas possíveis então eu quero aqui só pedir agora eu vou fazer uma oração igual eu fiz ainda agora ali no Instagram pra abençoar a todos os que se deixarão ser usados para espalhar essa mensagem amém? Pai Celeste eu quero orar pela vida do teu filho e da tua filha todos os teus filhos Senhor que vão ser instrumentos neste momento pra espalhar essa mensagem eu Senhor eu tua filha Cassiane eu clamo pela vida Senhor Jesus o coração e os desejos dos teus filhos neste momento que estão sendo como instrumentos teus para espalhar essa mensagem que o amigo Espírito Santo os envolva que o amigo Espírito Santo visite cada casa que o amigo Espírito Santo console cada coração neste momento que o amigo Espírito Santo responda cada um dos pedidos e oração que o amigo Espírito Santo os envolva poderosamente e que o mesmo ambiente Deus que nós sentimos nesse dia nesse projeto Senhor que pra mim que foi tão importante invada Senhor o mesmo sentimento o mesmo ambiente a mesma presença a casa do meu irmão e da minha irmã é no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço amém que Deus abençoe a sua vida é um prazer e uma alegria pra mim poder compartilhar com vocês essa minha alegria gente vou repetir essa música aqui olha amigo Espírito Santo é a primeira do projeto Cassiane 40 anos quem tá feliz comigo dá um glória a Deus aí gente eu tô muito feliz estou muito grata ao meu Deus e agradeço pela tua vida você que esteve comigo que conseguiu ir e a você que ama o meu ministério Cassiane você tem sido uma benção e faz parte da minha vida já por N anos e eu quero continuar sendo abençoado pelo teu ministério então faz isso compartilha por favor tá não esquece no canal MK Music no Youtube já está liberado esse clipe dessa música linda Cassiane Estela amigo Espírito Santo e vai lá dá o seu like compartilha comenta e olha põe a gente lá na sua playlist Cassiane onde tá tocando em todas as plataformas digitais já foi liberada então eu preciso que vocês nos ajudem espalhando vamos espalhar coisa boa vamos profetizar a presença desse amigo Espírito Santo na casa na vida no coração em nome de Jesus então por favor você que tá aqui comigo nessa live não esquece manda pros seus grupos manda pros seus amigos manda pros seus contatos fala ei gente vamos combinar pelo menos hoje você vai assistir cinco vezes o clipe eita glória cinco vezes pelo menos você assiste e depois você compartilha com o máximo de pessoas possíveis e eu como serva do Deus Altíssimo quero abençoar a sua vida e já dizer meu coração está grato pela tua vida e por estarem aqui comigo deixa eu só dar uma olhadinha você é da onde hein você tá assistindo da onde hein fala aí pra mim eita glória olha aí tem um monte de gente falando eita glória ô glória ô glória a Edneia tá assistindo mas quem a Zilma também tá assistindo ô glória aí outra a Dete Rezende falou é sucesso pastora linda um beijo obrigada pelo carinho a Marilene também eita todo mundo colocou tô assistindo tô assistindo tô assistindo mas quem que tá aí você é da onde de qual parte do Brasil então vamos vamos espalhar pelo Brasil inteiro lembrando que a rede social meu irmão ela chega no mundo todo então quer ser voz de Deus quer gente vamos compartilhar algo que possa abençoar vidas e eu não falo só da Cassiane não eu falo sabe daquilo que é benção deixa Deus te usar vamos lá vamos lá então deixa Deus te usar e abençoe alguém olha a Helena Naka tá falando do Japão ô gente que horas que é no Japão agora quase meia noite gente obrigada ao pessoal do Japão que tá aqui comigo deixa eu ver mais quem ó peraí eu li aqui ó Maria Vieira de Nova Iguaçu da minha cidade uhul Nova Iguaçu eu sou iguaçoana gente obrigada Maria muito obrigada pelo carinho mas quem que tá aqui comigo eu cantei em Florianópolis esses dias né vamos ver Wanderleia de Vila Velha a Erika de Bauru eu cantei em Bauru né esses dias também muito obrigada pelo carinho um beijo um beijo Aracaju olha eu sou de Aracaju a Gabriela falou que é de Aracaju pensa a Keila é de Arapiraca no Alagoas gente eu te vi em Alagoas também agora há pouco tempo ô glória a Deus Maceió também tá aqui Petrópolis Rio de Janeiro o Brasil tá aqui comigo então você pode me ajudar a espalhar essa essa mensagem dessa música em todo o Brasil gente você é uma gente já parou pra pensar que você como povo de Deus pode usar essa sua mãozinha aí ó e abençoar muitas vidas então vai lá ó você tá teclando ele desperta pra orar ó você pode usar essa música pra orar meu celular eu coloco sabe porque eu uso sabe o que gente a rede social eu uso o meu celular o meu smartphone também pra me lembrar porque ai Cassiane a vida é muito corrida muito corrida não tenho tempo de nada querido uma música como essa aqui que pra mim é uma oração pode te ajudar no momento que você tá numa correria poxa é uma música que ora ora por você você tá sem palavras entendeu o Senhor é uma conversa dele conosco e da gente com ele então usa essa canção pra orar e ainda mande pra alguém pra abençoar abençoar alguém literalmente fazer com que a presença do Espírito Santo invada a vida viu a Vá 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 o Delice ela é de João Ramalho em São Paulo gente o Brasil tá aqui com a gente São Paulo tá forte a Viviane de Itapeva também tá aqui deixa eu ver Roglória Kathleen Moraes eu amo esse hino Espírito Santo é a minha oração viu é o que eu falei aqui então você que ainda não ouviu você que ainda não parou o dia de hoje põe no seu fone aí você pode continuar trabalhando e ainda sendo edificado pela palavra de Deus através de uma música gente 40 anos já louvando e eu posso te dizer eu tenho autoridade da área pra te dizer eu já vi pessoas sendo curadas transformadas libertas então eu vou até cantar um pedacinho da música aqui pra você que tá aí de repente parou o cassete todo o meu trabalho não tô podendo então eu vou cantar pra você tá bom ó tu és santo tu és santo que outra palavra se faz necessária pra te descrever meu Deus tu és santo aleluia tu és santo procuro palavras pra te descrever espírito santo chama por ele que ele vem ele é teu amigo ele vai ouvir a tua oração não importa em que lugar do mundo você esteja olha tem uma irmã aqui que tá da Irlanda a Liliane Miguel tá falando assim rapaz minha amada tô aqui direitinho da Irlanda glória a Deus pela tua vida minha irmã que o Senhor te use aí nesse país como uma voz profética também aleluia então me ajude a espalhar não só pelo Brasil mas pelo mundo não só na sua família mas para os seus amigos não só no seu bairro mas na tua cidade inteira vamos espalhar a palavra de Deus eu sou uma pregadora do evangelho sim através dos louvores que Deus me dá o privilégio de cantar então essa canção amigo Espírito Santo é uma oração que eu tô cantando com a minha amiga Eixla e é a primeira música desse lançamento gente aleluia glória a Deus é a primeira música do lançamento do projeto Cassiane 40 anos já parou pra pensar como tá meu coração e eu tô aqui compartilhando com você obrigada pelo carinho obrigada por estar aqui comigo obrigada e eu agradeço mesmo tá que o Senhor Jesus te dê um dia maravilhoso cheio da presença dele e que você não se esqueça de assistir comentar e compartilhar ah e nos colocar na sua playlist porque eu tenho certeza que o ambiente eu já orei aqui o ambiente a tua casa onde você estiver o teu coração vai ser tomado pela presença do Senhor um beijo Deus abençoe muito mas muito obrigado vocês são uma bênção na minha vida e tenha um dia lindo na presença do Senhor e que o amigo Espírito Santo ó amigo Espírito Santo invada tua casa invada teu coração tá bom? corre lá agora tô acabando essa live corre lá e seja edificado no canal M Caminhos que no Youtube já está liberado e nas plataformas digitais também beijo povo de Deus fiquem na paz estamos ao vivo tcharam olha eu aqui gente ei tem alguém aí? gente ainda tô enxugando minhas lágrimas oi ó eu sou chorona todo mundo que me acompanha sabe que eu sou chorona então já sabe como é que é né gente eu tô ainda enxugando as minhas lágrimas dizendo dizendo glória ao nome do Senhor pelo que ele tem feito e pela oportunidade de participar e poder compartilhar com você vocês né um momento como esse que é o lançamento dessa música então vamos lá vamos lá vamos bater um papo você vem da onde você tá tá falando comigo da onde Cassiane não sabia lançou música nova sim projeto 40 anos sim já está no Youtube sim já está na plataforma digital sim Cassiane vou compartilhar olha minha palma pra você compartilha muito é benção do Senhor todas as vezes que vocês falam assim pra mim Cassiane mandei pra todos os meus contatos mandei nos meus grupos e já tô ouvindo já ouvi só hoje já ouvi umas 50 vezes mais palmas já assisti só hoje mais 10 vezes aplausos gente eu tô aqui pra contar essa novidade pra quem tá chegando agora é acabei de lançar acabei de lançar hoje lançamento da música Amigo Espírito Santo Cassiane e Estela pela MK Music já está liberado no canal MK Music no Youtube olha só gente essa música faz parte do meu projeto 40 anos 40 Jesus 40 anos Jesus 40 anos dando trabalho pro diabo ô glória a Deus e olha e ainda não me aposentei quem sabe veio de 50 anos aí também quem crê da glória aleluia né levanta a mão e da glória fica alegre comigo viu irmão agora se você não crê só lamento porque eu vou louvar o Senhor até a vinda do Senhor quando o Senhor arrebatar a igreja subirei louvando aleluia ainda vou cantar no coral celeste ô glória aleluia quem tá feliz comigo levanta a mão e dá glória quem tá feliz com esse resultado quem já assistiu que tá aqui na live também levanta a mão e fala eu já assisti fala vai compartilha aqui com a gente o que você sentiu entendeu olha pra quem tá chegando agora essa música Amigo Espírito Santo acabou de ser lançada no canal MK Music no Youtube já está liberada pra todos vocês assistirem ouvirem compartilharem comentarem dar o like fazer tudo tudo que vier a mão pra fazer irmão faz conforme as suas forças qual é a sua força pegar o seu dedinho e teclar entendeu tecla lá e abençoa uma vida abençoa alguém fala você precisa dessa canção para o que pra ser abençoado pra ser edificado pela presença do Senhor essa canção é uma canção que é uma oração muita gente que já ouviu já falou pra mim Cassiane várias vezes fui assim literalmente tratado por Deus através dessa música e essa música é é literalmente é uma música de oração Espírito Santo meu Consolador Espírito Santo sabes quem eu sou e mesmo assim te importas comigo oh aleluia e mesmo assim moras em mim ei eu tô cantando essa música com a eixo lá todo mundo começou a me perguntar e eu tô falando isso nas lives exatamente pra deixar claro que essa música é muito especial pra mim música de oração literalmente mas essa música chegou pra mim numa época que eu tinha acabado de fazer um projeto né e eu sou do tipo que compartilho as bênçãos né e como eu ia demorar pra gravar o que eu fiz eu mandei a música pra minha amiga Eixlan mandei pra ela gravar falei Eixlan tem uma música que é a tua cara eu acho que vai ficar muito lindo na sua voz pra você cantar e mandei pra ela e aí passou uma semana ou duas ela me mandou de volta a música agradecendo porque a gente é irmã né tô agradecendo mas que ela não ia gravar e tal e aí eu perguntei pra Deus Deus eu mandei pra ela senti que era pra ela mas não era pra ela porque ela tá mandando de volta então é pra eu gravar e aí eu senti no coração de gravar e aí eu avisei o compositor e ele ficou feliz também né e gravei essa música só que passou né quando eu gravei a música passou um tempinho a Eixlan não conhecia ainda e aí ela foi cantar num culto onde eu dirigi antes de eu ser pastor em São Paulo né aí eu tava cantando essa música quando assim tava já no final da música a glória de Deus tomou a igreja tomou toda a igreja toda a igreja foi uma glória uma glória uma glória e aí de repente quando eu terminei de cantar eu olho aí a Sheila tava cantando nesse dia na minha nesse culto que eu e Jair dirigimos que era o culto da benção e aí ela tava de joelhos ela se prostrou com a cara no pó literalmente com a cara no chão e chorava e eu cantando e ela chorava e foi muito forte eu nunca mais me esqueci disso e aí no final do culto a gente conversando eu, amiga muito obrigada por ter vindo eu abracei e tal e ela virou pra comentar comigo Cassi que música é essa Cassi eu tô arrebatada até agora que música linda é essa que você cantou hoje eu falei é do meu projeto novo aí ela virou e falou Cassi que música linda Deus falou demais comigo eu tô arrebatada até agora e aí eu virei pra ela amiga você esqueceu esqueceu do que eu falei é essa música eu te dei ela o que eu te dei essa música mulher eu te dei essa música eu mandei pra você eu já tô com ela já tem um tempinho porque eu mandei pra você eu recebi e mandei pra você de volta né é porque eu falei vai levar um tempo pra eu gravar então eu vou estar pra este lá que eu achei que era tua cara aí ela virou e falou assim meu Deus e eu fiz o que eu falei você me devolveu agradeceu mas disse que não ia gravar aí ela falou meu Deus o que que passou na minha cabeça no momento desse aí eu virei e falei assim amiga eu não sei mas você me devolveu e aí eu resolvi gravar ela falou que tá aí ó é que eu tô sem óculos né meu filho Êxla cadê você ela podia contar aí ela me devolve a música vou até terminar ó ela me devolve vou chamar a Êxla gente ela me devolveu a música aí ela foi conhecer dá oi aí Êxla dá oi que a gente tá com você aceita problema de óculos aí quando aí quando eu cadê ela ó eu botei gente já aceitei hein cadê Jesus entra entra Êxla tá na loja é o seguinte deu tá dado entendeu então chegou uma hora que não tem jeito deu não tá falhando não tô acreditando em uma coisa dessa onde você tá moleque tá falhando ai meu Deus tá me vendo tá me ouvindo agora agora eu tô porque falha eu ouvi na hora deu tá dado olha aqui eu dei irmãos ela devolveu aí 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 foi lá devolver caiu de joelhos no chão ela ficou perguntando que música é essa Cassie Cassie que música eu falei mulher eu te dei ela você me deu quando onde que eu tava com a cabeça quando eu te devolvi aí eu falei assim mulher então era porque era pra eu gravar você falou não só pode porque o que aconteceu comigo aqui foi muito Cassie o que é isso aí tá quando aconteceu agora aí me cavei com um projeto 40 anos e perguntou Cassie você vai ter participações o primeiro nome que veio era a Estela a Estela não ia faltar de qualquer jeito aí eu falei que música que a Estela vai cantar você acha gente que eu pensei qual música eu falei tem que ser tem que ser a nossa tem que ser a que eu vi profeticamente no futuro dos meus 40 anos a Estela cantando entendeu amém amém amiga quando tem que ser será amiga foi tão poderoso que na hora que eu assisti o nosso a nossa participação esse clipe que foi foi liberado hoje eu chorei olha só eu chorei aí veio muito glória a Deus orei em línguas sozinha em casa voltei eu também e aí eu queria falar com o Estela gente queria falar com o Estela cadê a Estela cadê a Estela aí vocês sabem que o cantor sempre recebe pra poder falar e aí pode pode já né tá aprovado tem alguma coisa que você gostou que não gostou e aí eu já falei não tá lindo tá lindo aí mandei pra Estela e eu falei Estela quer assistir de primeira mão igual eu ela mas é claro mandei pra ela ela aí mandou aquelas carinhas cheias de choro tá tão lindo então assim amiga o que eu o que eu tenho falado pro pessoal nas lives é que o ambiente o ambiente que nós tivemos naquele dia o mesmo ambiente invada a casa de todos os que vão ouvir que vão assistir porque foi muito lindo como Deus usou a sua vida e como você ai eu não sei nem a palavra que eu poderia dizer acrescentou a esse ministério a essa comemoração na verdade porque pra mim foi muito você estaria de qualquer forma se você cantasse ou não eu sei mas pra mim foi um presente a sua presença entende? Amiga foi tão verdadeiro que a gente viveu ali naquele momento que quando a MK veio e falou Cassiane a gente vai começar com a Estela você concorda a primeira música do lançamento do projeto ah cara eu comecei ah chorei de novo aleluia porque tinha que ser eu quero só dizer como eu me sinto privilegiada amiga primeiro por fazer parte da sua vida fazer parte da sua história né e quando você me convidou pra participar eu falei lógico né mesmo que você não me colocasse eu ia lá me enfiar como eu faço sempre eu sei porque você é do meu coração você e seus filhos o pastor Jairo são meus amigos há anos né nós temos uma história aí de pelo menos uns 30 anos de amizade e você foi parte da minha vida antes de você saber que fazia né você já me inspira desde que eu sou eu tenho a sua idade né mas quando eu era uma criança brincando no meio da rua você já era uma cantora conhecida no Brasil então você é uma inspiração pra mim pra toda a minha geração porque você é da minha geração mas já estava à frente então assim você pode ter esse ministério é 40 anos de ministério não é pra qualquer um eu tenho eu tenho visto assim uma geração que não tem se preocupado muito com longevidade eles se preocupam em sucessos meteóricos né com números e aquilo ali não importa se vai durar né e você quando aparece com um ministério de 40 anos só com a música que marcou a nossa vida porque assim dificilmente você lança uma canção que não marque a nossa vida é é um ministério relevante mesmo né eu tô balançando porque eu tô dentro do carro tá já quero pedir de antemão aqui ao grupo ao pessoal que tava ligado nas lives é que de manhã eu estava pintando meu cabelo que hoje também é um dia pra mim corrido de gravação eu tô na correria mas eu só consegui parar agora de verdade gente ainda agora eu tava fazendo uma live de oração pra destravar porque você sabe como é a gravação né Cássia o inimigo se levanta mas ele levanta pra cair e eu louvo a Deus por esse dia por estar aqui com você celebrando hoje é dia de celebração gente hoje é dia de grande vitória pra nós amém amém fazer a memória da geração dela aquilo que nos dá esperança cada vez que a gente ouve uma canção como a da Cassiane como as da Cassiane cada vez que eu ouço esse trabalho lindo eu participei lá daquela gravação e foi difícil conter as lágrimas né eu tive que me segurar pra não ficar feio na gravação que a gente não refez nada né amiga ficou tudo original ficou muito lindo gente foi uma atmosfera tão gloriosa tão maravilhosa tudo de verdade e assim quando eu vi o clipe eu chorei tudo de novo tá muito emocionante eu só tenho que dizer graças a Deus amiga graças a Deus por ele permitir a gente caminhar continuar seguindo e por me permitir caminhar com você obrigada por me deixar viver um momento alegre da sua vida essa vitória tão grande eu amo você eu amo sua família eu amo sua história eu torço eu ai gente eu grito junto ai eu fio junto eu amo demais e pra mim é uma ter você perto de mim fazer parte do meu da minha história do meu legado de tudo que acontece comigo com a minha família e tal mas assim é muito lindo a gente poder ter toda essa amizade e ainda poder atrair a presença de Deus juntas eu falei que isso aqui diz tudo do que aconteceu lá porque é verdade foi muito lindo é isso que eu e a Estela estamos querendo que você que está assistindo a live agora receba na tua casa onde você estiver o seu coração a sua alma o seu espírito receba literalmente esse presente da presença do amigo Espírito Santo e não receba sozinho não compartilhe compartilhe com muitas pessoas deixando o repeat lá pra orar pra adorar a Deus nós estamos precisando invadir os céus com adoração os céus do Brasil nós precisamos nos levantar pra adorar a Deus na nossa nação nesse tempo coletivamente e concomitantemente todo mundo junto declarando que o Brasil é do Senhor Jesus o Brasil vai ser um país do primeiro mundo vai ser um país abençoado visto por todas as nações como um país modelo um país que vai crescer e pra isso é preciso que os adoradores se posicionem e tomem posse das armas espirituais que Deus colocou nas nossas mãos e a oração é uma delas orando em todo tempo dizendo a palavra de Deus e orar com essa música aí da Cassiane no fundo gente é um destravar do céu porque às vezes você não tem o que dizer então você deixa a música lá e vai só concordando amém eu concordo Senhor essa palavra que a Cassiane aí tá cantando a Êxla obrigada por essa canção que você me deu duas vezes amiga mas graças a Deus pôde dar certo Deus Deus sabia já do futuro é porque tem coisas que acontecem a gente não consegue entender na hora mas vai ter coisas é que a gente entende sabe e tudo tem seu tempo e pra Êxla ficar comigo nesse tempo 40 anos de carreira nesse tempo era pra cantar o Espírito Santo e eu entendo também Êxla você é pastora você sabe do que eu vou te dizer tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus operou alguns poucos milagres em alguns lugares e eu não conseguia sabe eu ficava assim é o que será porque será o que aconteceu que impedia Jesus e eu entendi que o que impedia Jesus de operar não é porque ele não podia fazer é de como a pessoa o recebia pra que liberasse o milagre não dele pra ela mas pra elas mesmo sabe delas receberem então assim quando a gente faz todo um ambiente de consagração a ele porque é tudo para ele por ele sabe o ambiente é mudado e aquilo que a gente canta atrai algum espírito então eu costumo dizer qual é o espírito que você quer atrair eu creio então cante cante uma canção fale leia aquilo que atraia a presença de Deus que o amigo espírito santo seja teu amigo teu consolo teu renovo tua força porque essa canção é como a Estila acabou de dizer é uma oração oração forte pra o Senhor Jesus viu e ele não abre mão nem de você obrigada tá minha amiga eu que agradeço minha amiga uma honra obrigada aí a você obrigada a MK toda essa equipe que me recebeu com muito amor com muito carinho com muita excelência mais um trabalho que vai impactar as nações cada canção mais linda que a outra gente e eu tô aqui na linha de frente com a minha amiga louvando ao Senhor por essa oportunidade obrigada espírito santo obrigada meu amor te amo muito muito mesmo te amo te amo te amo Deus te use Deus te use muito hoje também viu amém ai pessoal só gratidão no meu coração a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa live uma live especial só pra te lembrar que a música Amigo Espírito Santo já está no canal MK Music no Youtube gente o pessoal tá assistindo já tá assim ó recebendo de Deus quer receber também então assista dá o seu like compartilha comenta também porque é importantíssimo isso pra nós e essa atmosfera aqui eu profetizo vai invadir a sua casa invadir a sua vida invadir o seu coração e vai te fazer estar olha ligadinho com ele tá bom Deus abençoe vocês um beijo não se esqueça hein compartilha com o máximo de pessoas possíveis e ainda coloca a gente na sua playlist Amigo Espírito Santo Cassiane Estela mais um lançamento MK Music beijo no coração Deus pra todos vocês e Deus abençoe vocês tá a paz gente eu tenho muita história com a Cassiane meu Deus do céu não dá pra contar rapidinho não mas assim quando eu tinha oito anos de idade eu já ouvia falar do Ministério da Cassiane porque ela era a cantora mirim de todas as conferências congressos e festas das igrejas eu sou assembleana de berço então eu vi o Ministério da Cassiane nascer e depois pude conviver com ela como amiga amiga mesmo chegada amiga na hora da alegria na hora da dor amiga de me chamar pra fazer os vocais dela e foi com essa ajuda dela que eu comecei minha vida de casada então eu tenho muita história com a Cassiane eu fiz o cocau gente com muito louvor de indo da vitória eu, Josiane o Islany o Voices quase inteiro tava ali presente é muita muita honra poder hoje tá aqui celebrando 40 anos de Ministério